e aí e aí e aí e aí e aí você gosta né hum você gosta né e de não esqueci o nome de como é que eu gosto é um cachorro vou te comer nas tanto tá marcado demais meu bom dia meu povo acabei de acordar olha a hora que eu acordei eu estou ferrado comigo 11h30 mas não foi mais 11h30 mas já tem uns 20 minutinhos mas acordei 11h da manhã e eu estou ferrado comigo que eu não pode enfim bem-vindo família esse é o vídeo hoje você vai ver nosso dia a dia dia de 12 irmãos enfim se você gostar desse tipo de vídeo querem mais já deixa o gostei aí me siga na rede social vai cair do pau do meu na descrição você lá seguir tá ótimo enfim já peguei aqui um pedaço de beijou pra mim beijou com sardinha vamos é uma comida típica vou tá falar no instagram nos stories enfim é isso fique por dentro está começando agora dia a dia dos irmãos tamo junto é nóis então família eu acabei de usar aqui a camisa que o Paulo tá aqui jogando escutei ele tripulando aqui com o GTA bora lá nele ver o que ele tá plantando e eu aproveitar escovar os dentes porque hoje não foi meu dia eu acordei muito tarde e já tá no videogame lá vem me infernizar hãn? lá vem me infernizar o que foi? tu já vem me infernizar, eu acordei o infernizar amor puta que pariu, começou já acordei tarde aí tá rogando o que no GTA? casando porra pra me levar pro hotel hãn? casando porra pra me levar pro hotel coisa feia sua mãe sabe disso? porra pra quem cara? levar pro hotel vem aí tu não acha hãn? nem aí eu cachorro ei hãn? mas como os dentes? não não? não essa hora pra tu tá com ela nele que hora? tô desde oito, sete horas e tu não escovou? escovei não porra vai escovar não vá não vá não eita que nojo vá pra que escovar? pra ter porra de sujar é como é? fala aí o pessoal pra que escovar? pra ter porra de sujar é eu tô bebendo meu leite moça humm, bebendo leitinho agora não tá olhando não humm, é? é, gosta de um leite vai ter o que comprar o leite? pô, vou escovar o leite e vambora não vou desligar o video game eu desligo pô, não eu vou desligar então não, mãe pô, vambora eu vou beber meu leite logo? pô, vou esperar aqui, vou escovar o leite eu espero pô, vambora ah, amigo, vai chato vou escovar os dentes ah, agora você vai escovar os dentes moro, moro, escovo covo os dentes, covo os dentes e esse espelho é limpo não, é sujo não colo a tua bunda que tá, que tô tocado no espinho minha bunda? humm, tá, tá porra de rei deixa eu escovar os dentes pra lá doido? o pessoal vai ter que ver no dia-a-dia e como eu vou banhar? tu vai gravar eu banhar, né? eu vou gravar a pirrolinha eu vou oi 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 não estou escovando as unhas da boca nossa senhora escova, escova sem ter direito moço escova, limpa a boca limpa a mão direito a meio limpa a boca não, estou fazendo com a pasta caralho porque não, brutinho brutinho, né brutinho está virando aí, eu não escuto muita polvilgação por aí ai, pelo amor de si, escova o tempo de água show, acabei de tomar um banho bem bom e olha quem está aqui jogando olha Paulo que diabo é isso? não vendo tiktok? é que é moço, se eu nem me espalhando, eu não sabia não oh, desculpa olha Paulo, no cabelo eu vou pentear bem assim estou olhando para a agenda, para poder me ver vou pentear bem assim, partido no meio o que tu achou? estava paradisando um bicho agora está paradisando mais vai caçar coquinho, vai vai tomar banho para almoçar? vai lá e eu estou fedendo, né? e só toma banho quando está fedendo? está vendo eu tomar banho ali? ah, desculpe vamos almoçar ai, ai vai falar outra cor para tua mulher porque eu já tenho mulher cheio de mulher valeu família não tem, mas eu tenho não tem nada tu tem? vai me apresentar quando? isso aqui acabou cadê o outro? eu uso o meu tá bom então família, valeu agora eu vou almoçar agora estamos aqui almoçando agora é isso o que? vai gravar até almoçando o que que tem? depois está gravando eu cagando e empanhando aí e eu não é essa, meu irmão vamos gravar até a mega vai não vamos vem já com a cama ou vai para lá come paz deixa eu comer paz tá ótimo não tem olha olha é? sou aqui no canudinho meu Deus do céu que ele é todo domático é todo bebê eu nunca notei mamãe o canudinho está matando baleia viu os canudos estão matando baleia não é não é está matando baleia porque eu vou um bim e não mato matar um para matar mãe não moça as baleias você quer poluição não pode corrar isso aí deixa eu comer paz ah então tá bom mamãe comer mamãe tá bom família tá bom agora vou deixar ele comer aqui vamos comer vamos comer mesmo e aí fica olhando você é feio vai para lá viu não espiar é feio não pode vai para lá vai para lá vai para lá vai para lá linda vai tá alguém comer não pode vai para lá vai para lá vai para lá que é isso vai para lá vai para lá mas minha gente Que folga é essa? Que folga é essa? Que folga é essa? Que folga é essa? Olha a família, vou mostrar aqui pra vocês Foca, foca Focou, focou? Focou, focou Linda Da pata, vem Olha o que eu ensinei pra ela Vou mostrar pra vocês O que minha cachorra sabe O que eu ensinei quando ela desde pequenininha Vem cá Vamos mostrar pra eles que minha filha bebeu Vambora Vem cá vem Vem cá vem Vem cá vem Senta Senta Da pata Da pata da Muito bem Vem cá vem Da outra A outra A outra dá Lá vem A nega vem A outra aí ó Da pata dá Da pata Ei Ei linda, linda, linda Tá me ignorando Tá me ignorando o diabo Para de coçar a priquita Vem cá vem Tá coçando Ei, ei, linda Olha pra mim Da pata dá Olha pra mim Da pata dá 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 Carai, eu sou um merda, meu irmão Que foi? Tá aí, ela tá com... Olha, é amor de ciúme, família Olha Oi, meu gatinho É que o Paulo botou o nome dele de Tiringa, família Botou não? Só porque ele é valente Pensa no gato valente Pensa no gato valente Deixa eu mostrar aqui, meu gatinho Hummm Hummm Coisa linda Então, família São quase cinco e meia da tarde A gente tá no lanchinho aqui Bem de boa O Paulo tá aqui, ó Cotinha Na cofinha Na enroladinha, né não, Paulo? Hummm Você gosta, né? Hummm Você gosta, né? De... De... Não me esqueci o nome do tipo Como é que tu gosta? Salsicha? É Vai te lascar, meu gol Eu vou entrar no aí Perfeito Tu entra com o quê? Que bom Ah, é Tirou É bom Mas o que é isso? Não é isso Tô aqui Deixa eu dar um Tem que dar a pata Pra ganhar tem que dar a pata Pra ganhar tem que dar a pata Dá a pata Dá a outra Ah, juntou tudo agora Agradece Deita, agradece 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 Dá a pata Sempre Dá a pata Dá a pata Dá a pata Dá a pata A outra Muito bem Vou dar até uma coisinha Vou dar pra outra Calma aí Muito bem Vamos, ordinário Vamos, ordinário Vamos, ordinário Ordinário O que? Tô que tá comendo Corrinha aí Bora agora um foot Bora um foot Bora um foot Tchau 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 Foi Foi, agora vai Presta atenção Pra vocês Tchau 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 Desafio você a fazer isso e me marcar lá no Instagram. Desafiado, Júlio Rodrigues, que são que tem. Galera, eu vou dizer uma coisa. Eu vou mostrar pra vocês meu irmão malhando ali. Ele tá magro, magro. Se você ver, o cachorro tá quase pra comer ele. Vou mostrar aqui. Já vai, peraí. O que foi, pô? O que foi? De filmar aqui pra galera. De filmar aqui pra galera. Pra galera? Uhum. O malhando? Forte. Lindamente. Uhum. Olha aí, galera. Eu tô tendo aqui. Aparece num frango. Aí, ó. Esse cachorro eu vou te comer nesse tanto. Tá magro demais, meu. Eu estou sentindo uma treta. Sua bunda. Sua bunda. Vamos comer tua bunda nesse tanto dos cachorros. Aí, pula ali dentro do buraco, malhando. Três sessão de doze pra aumentar os bêceps. Tá ligado? Uhum. É doido ele. Tô doido não. Ai, ai. Aí, eu tô fazendo aqui uma questão de alongamento. Meu Deus, tá parecendo aqueles baialinhos. Tô descansando. Aí, irmão. Não precisa me gravar não, Paulo. Quando eu ficar forte, você pode me gravar. Mas agora... Eu não ouvi o que eu ouvi. Ouvi? Como tu malha aí, tu fica magro. Não fica forte, não. Como é rapaz? Ei, ei, não. Como é rapaz? Não. Tu fica magro. Como tu malha, tu fica magro. Ei, meu ser. Aí, irmão. Vai, ei, vai. Vai capinar aí. Deixa eu treinar, dá licença. Vai capinar aí. Ah, vai tapar. Meu dedo. Vai pra lá, vai. Toma, cachorro. E lá? Vamos para gravar isso aí. Já vem pra me atrapalhar. Ai, a rarra. É pra morfar dele, né, galera? Vou parar. Para, mos, gravar isso aí. Para. Ai, meu Deus. Família, família. Se liga só o que tá banho. Deixa eu botar aqui. Rapidão, rapidão. Se liga, se liga. Vai aqui o que tá banho. Seguei. Em um Flaco tomando banho. Eu sabia que tu ia gravar, por isso que eu estou ganhando de roupa. Vem desde a gente parar, mãe. Esquipa, não é hora. Daqui um dia eu estou ganhando para o lado, fazendo o número 2. Estou me gravando para mostrar para os outros. Número 2 é o que? Minha, tu já sabe, tu já é o maior, do tamanho desse costo aqui. Olha o que eu vou mostrar agora, o champuzinho dele de nenê, mamãe. Tu não usa, não é? O meu é de gente grande. Eu passei o creme, passe o creme. Fica cheiroso. Fica cheiroso. Fica cheiroso. Nossa senhora. Passa. Fica cheiroso. Acontece meu. Minha Fecheiroso. Veja que minha mãe está no tecido. Responde no seu corpo εδώ. E daí você está no tecido. Fica cheiroso. Salmo na hora. No meu carries fora, famílias. O fluxo pelo mu know what's inside? Osem sua comida ass Como se não faz? Então família, tamo aqui jantando, esse foi o nosso dia a dia de hoje, não é isso, Paulo? Tá comendo aí de boa? Tão Tamo aqui jantando, beijosinho Então é isso, acho que já tá bom por hoje, né? Graças a Deus, aleluia O que foi? Já tá vindo mais, tô Vinte e quatro horas, hein? Cô, meu Vinte e quatro horas Então espero que tenha gostado, é isso, se gostou, deixa o like, comenta se quer mais parte 2 e segue uma rede social E deixa o meu pai Tá bom, valeu